e hoje eu vou te mostrar como é simples fazer um escorregador para crianças brincar para você que é pai mãe avô os avós gostam muito de ver as crianças brincando seus netos esse escorregador onde a criança sobe aqui pela escadinha e desce escorregando tudo que você precisa fazer é fazer a madeira fazer e pintar mas eu quero te mostrar uma maneira bem fácil de fazer que você vai ver onde não vai ser necessário a escadinha tá bom você vai fazer apenas essa peça é bem simples pode mostrar para você e você vai estar lá para as crianças brincar claro que você precisa pintar bem pintadinho mas veja isso aqui olha só é a prancha com duas tabas do mundo cada lado só que a vantagem é que é bem é bem lixadinha belizinha essa aqui está sempre tá só pintar das três mãos de verniz e pronto tá pronta tá vendo essa não tá com escadinha tá bem simples fazer mesmo você vai lá comprar a prancha e faz e gostava que é pintadinho assim como essa essa também tá sem aquela escadinha que a gente viu nessa do início agora veja então como fazer essa escadinha que tem dela para subir é porque de qualquer jeito que você tem que subir para poder escorregar né pois bem aqui em vez de você fazer todas as carinhas você tem que achar que um pouco mais complicado você apenas faz aquela peça só peça se a escadinha aí vai nos vai ficar um buraco no chão porque não precisa também caprichar na escadinha para fazer bem feita para segura basta caprichar para poder ficar lisinho a prancha onde vou escorregar tá vendo a escadinha você vai fazer esse fim com o pau nos pau no chão a prega uma escadinha para fazer de bloco você pode improvisar e é só fazer encostar é claro que você quando você encostar a prancha o escorregador você precisa pregar bem pegadinho hoje com prego para que as crianças não caiam tá bom se você já achou que a dica é boa e fácil nos comentários para falar para mim se você achou faixa tem vez falar mas se você não gostar também pode deixar nos comentários você não gostou beleza e se você quiser mais ver mais dica como essas é só você deixar um joinha e se inscrever até o próximo